Obrigada Sr. Presidente, de facto eu antes de mais quero agradecer que os esclarecimentos já consegui perceber a dimensão das obras, o que é que está em causa, a impossibilidade de manter a maternidade aberta assim que começarem as obras, o esforço que tem sido feito pelas equipas para se adaptarem a esta nova fase e de facto lamentar que tenha sido até agora difícil retomar o clima de normalidade e de tranquilidade do funcionamento do Hospital de Santa Maria, que é para todos nós uma referência, mas não deixo nenhuma pergunta, mas deixo um voto de que consigam ultrapassar estas contingências, que seja para melhores e agradeço à professora Ana Paula Martins ter deixado aqui a questão da reflexão que já todos nós fizemos e que estamos a fazer, que é de facto a concorrência entre o setor público e o setor privado, em que é uma concorrência que nós ainda não sabemos como é que vamos conseguir evitar, de facto não é só dinheiro, mas eu espero que Santa Maria consiga captar os seus médicos através de um bom ambiente, de boas condições de trabalho e que seja por aí, porque da outra parte tenho a impressão que para já ainda não conseguimos. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.